Fala galerinha, Bruno Tec na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo, mas eu estou aqui na madrugada para estar gravando o vídeo desse super receptor que eu peguei aqui, o Phantom Solo 4K. Já fiz um vídeozinho de unboxing desse receptor. Quem mandou para a gente esse receptor é o pessoal da Foz Acceptores, que mandou para a gente poder estar fazendo esse review, unboxing e tudo mais. Então vamos começar galerinha. O pendrive já é espetado com a atualização e o tamp de atualizações dos aplicativos. Ao ligar, vindo novo, ele vai vir nessa tela. A gente seleciona o idioma português, aperta a tecla direcional para o lado, uma vez, desce, seleciona a resolução que você quer. Eu quero 720 pixels, seleciona aqui, ok e tal. Aperta para o lado, de novo. Aqui você aperta para o lado. Aí você coloca o teu, tua região, qual é o seu, o meu, o meu GNT, é esse aqui ó. Configuração de internet sua, ok, aqui dá um VR. Você pode estar colocando também via Wi-Fi. Aí, quando tem nenhum Wi-Fi dele conectado, você vem aqui até a seleção Wi-Fi e configura o teu Wi-Fi. Configuramos nossa internet para o lado e para o lado. Essa partezinha aí a gente já sabe, isso aí a gente domina. Então, como a gente já está com o pendrive espetado, então, primeiro vamos atualizá-lo. Vamos até a opção configuração, com a tecla direcional para o lado, configuração, descemos até aqui, atualização, atualização local. Aí vem aqui ó, selecione o arquivo. Tem diversos, lembrando, o arquivo no pendrive precisa estar zipado, beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui, desculpa galera, coloquei o pendrive errado. Esse tipo de coisa acontece, né? Se é normal, vamos estar fazendo a troca. A gente volta aqui ó, volta. Vou colocar o pendrive certo aqui ó, com a atualização dele. E vamos em local, seleciona o arquivo, tá aqui a atualização dele. Lembrando, a atualização precisa estar compactada, ponto zip, não extraia, senão você não vai conseguir atualizar, ok? E damos um ok. Ele já vai começar a fazer, ele vai reconhecer o arquivo, né? E depois vai começar a fazer a atualização. É um processo bem demorado, ele vai iniciar novamente depois, né? Ele tá fazendo o processo aí, de verificar o arquivo, pra ver se realmente é a atualização dele. O sistema será atualizado para a versão 2.0.2.218. A gente coloca aqui ó, limpe os dados pra tá dando uma, sobe pra cima aqui, essa caixinha vai estar desmarcada. Você marca ela, e desce até estar bem. Acabou de tá fazendo um padrãozinho de fábrica no aparelho, certo? Esse aparelho tem uma imagem bem bonita, tá? Pra pessoal que sempre pergunta nos vídeos se a imagem do receptor é boa. Eu gostei demais, demais, demais da imagem desse receptor. Eu achei top demais, ok? Muito bom mesmo. Se eu der umas erradas aí, galera, ao falar do receptor, me perdoem que eu tô aprendendo junto com vocês, tá? Eu só vi alguns vídeos, alguns tutoriais. Então, eu tô aqui pra tá compartilhando o que eu tô aprendendo. Meu canal é baseado nisso. Aprender e tá compartilhando com vocês. Porque eu mesmo não sei. Eu aprendo e compartilho. Não tô aqui pra ensinar ninguém. Ele já vai começar a fazer o... A instalando, a atualização do sistema. Eu vou dar uma pausinha. Assim que terminar essa parte aqui, um pouquinho demorada, a gente volta, beleza? Já terminou de fazer a atualização, ele veio pra esta tela. Porque ele já começa a se preparar, né? Pra tá iniciando o sistema aí. Galerinha, essa minha voz fica um pouco estranha. O jeito de eu falar fica estranho. Eu peço que vocês me desculpem. Eu tô com um probleminha na boca, tá? Mas eu acho que dá pra entender o que eu tô falando. Espero que dê. Esse processo tá um pouquinho demorado. Eu devia ter pulado. Mas eu queria mostrar pra vocês que tem esse processo também depois, né? Lembrando, novamente, pra atualizar. A atualização precisa estar compactada.zip ou .rar, certo? Se você descompactar, você não vai conseguir atualizar o receptor. Eu recomendo que formate o padrão, o pendrive. Porque, por ser Android, é um pouquinho complicado. Se você tem algum problema aí, você vai ter dor de cabeça, né? Então, eu recomendo que o pendrivezinho bem limpinho, formatado e tal. Eu não tenho esse hábito, mas por ser um receptor Android, eu recomendo que faça isso. Lembrando, galerinha, que esse vai ser o receptor do canal, né? O meu uso. Então, a gente vai ver bastante coisa. Se você gostou deles, é só ficar inscrito no canal aí. Ficar ligado que vai sair bastante coisa sobre esse receptor. Eu gostei demais desse receptor. Naquela mesma tela inicial, a gente aperta pro lado. Aqui já tá, essa é a configuração meio que padrão. Vai pro lado, pro lado. GMT aqui de Brasília. Manaus. Meu é de Manaus. Eu não sou de Manaus, mas eu sou da região norte. Internet. Dá um clique aqui em enviar. Ele vai salvar as configurações de IP e essas coisas. Pro lado. E aqui a gente pula. Ok. Agora vamos para a parte de televisão. Segunda. Eu não sei se eu vou dividir esse vídeo em duas partes, ou eu vou deixar um vídeo só. Lembrando aqui nesse menu inicial ali, a gente vai... Televisão. Tem esse menu bem complexo aqui, né? Televisão. A gente vai fazer uma busca de canais. Se você vai clicar em televisão, ele vai aparecer que não tem canal. Vai mandar a gente procurar. A gente vai... Ok. Dá um ok aqui. 70W. Seleciona. Essas teclas aqui embaixo, ó. Botãozinho azul. Procurar. Do jeito que tá aqui, a gente não mexe. Vai ali embaixo. Ok. Pronto. Esse CPU vai começar a fazer a busca. Vai começar a entrar os canaiszinhos aí pra gente poder estar assistindo. Os CPUs são assim mesmo, né? Quando ela inicia a CPU, fica em 10%. Depois ele acha, localiza o sinal. Ou seja, dá um delayzinho pra poder estar locando nessa CPU, né? Pra poder estar travando nessa CPU e ele tá reconhecendo o sinal. Achei bem rápido essa busca dele. É consideravelmente rápida. Um dos mais rápidos, mas comparado com alguns receptores, é bem rápido. Lembrando que a gente tá na data do dia... Agora já é mais de meia-noite, já é dia 14. A gente tá na madrugada aqui, né? Parece que entrou uns canaiszinhos novos. Não entrava essa noite agora, essa virada. Então vai ter... Vai ter alguma coisa diferente aí pra gente. 267 canais, a gente dá um ok. Vai dar... O programa está encriptado. Por que que tá encriptado? Porque a gente não ativou os plugins, em caso... As chaves. A gente aperta esse botão aqui, ó. Debaixo do... Informação. Debaixo do set, informação. Esse botão aqui, ó. Deixa eu tá trazendo mais de pertinho aqui. Certo. Esse botão aqui. A gente vai até a última opção aqui. Configurações. Descemos até... CA plugin. Vamos apertar uns para o lado. No Active. A gente vai dar um clique pra ativar. E vamos até... Gerenciador de plugin. SKS Candy. Ativou. Agora a gente volta. E... Vamos aqui... Configurações de plugin. Tá vendo? IKS1. SKS também é 1. A gente vai descendo aqui, ó. Até selecionar o IntelSAT 21. Já reconheceu. Tá vendo? Tá... Já tá conectado ali. Já reconheceu o sinal do Thunder 2. Então é só a gente ir saindo. Saindo. Já vai começar a abrir. Voltou num canalzinho HD. Os HDs não estão abrindo. Bacaninha, ó. Sinalzinho aqui de... Ok. Né? Informando. Tá abrindo ali. Pra tá organizando. Ordenar. Botão azul. Sabe o que eu acho? Que essa história do Zina está a cor melhor. De A, Z. O proposital que ele não precisar assistir essa matéria, viu? Deixa eu estar baixando o volume aqui. A gente não quer volume atrapalhando. Certo? Vamos ver alguns canais. A abertura de canal dele eu achei rápida. Bem rápida mesmo. Os canais HDs não estão abrindo mesmo. Isso aí é... Somente o servidor GXR está abrindo. Realmente não tem. Bom, essa é a parte de configuração. Desculpa, eu tive que dar uma pausinha. Parte de... SKS e KS do receptor. Menuzinho. Agora a gente vai estar editando. Editando os canais, né? Esse aí é o padrão. 5 vezes o zero. E vamos estar bloqueando. Tecla vermelha. Opções. Bloquear. Não, não é esse canal que a gente deseja bloquear. Desbloquear. Desbloquear. E vamos até os canais que a gente deseja bloquear. Tecla azul. Então não é aqui que a gente ordena. O sistema Android ainda é um pouquinho... É um pouquinho... Novo por aí, né? Então vamos achar os canais adultos. Aqueles canais proibidos. Esses canais adultos que a gente está bloqueando, aparecem duas listas aqui, não está aqui, vai baixar esses canais, está difícil o canalzinho. Como eu falei, o vídeo vai ficar um pouco comprido, vai ficar extenso, mas eu acho bacana. Aqui o canalzinho sex hot, tecla vermelha, bloquear, tecla vermelha, bloquear. Agora só falta o outro canal adulto. O canal sex extreme, tecla vermelha, bloquear. Pode dar um voltar aqui, certo? Ele já vai estar bloqueadinho os canais, canaizinhos aqui, conforme o modo figurino. Aqui ela está vendo, todos bloqueados. Vai pedir a senha para a gente entrar, a gente não quer assistir isso agora. O YouTube não deixa, a gente está abrindo esse tipo de conteúdo. Então agora vamos para a parte de multimídia. damos um voltar aqui para sair da parte de TV. Sai da TV sim, dá um OK ali. E temos os aplicativos. A gente tem que estar fazendo atualização, certo? Dos aplicativos. Então vamos até Back Restoration. E vamos até restaurar dados. Temos esse backup bacaninha aqui, que o Wagner da Phantom disponibilizou para nós. A gente dá um clique sobre ele e já começa a fazer esse processo de estar atualizando todos os aplicativos, atualizando os vídeos, os on-demand e tudo mais. Talvez esse processo também seja um pouquinho demorado. Porque tudo é demorado nesse receptor, né? Porque é um sistema Android. Vou dar uma pausa quando resolver se mexer essa parte aí a gente volta. Ele já terminou o processo, a gente vai voltar. E agora vamos dar uma olhadinha na parte do on-demand. Vamos ver o quê? O on-demand. Gostei demais do on-demand dele. Tem os últimos. É, tipo, muita coisa mesmo. Vocês vão notar aqui ó. A quantidade de filmes. da última vez com atualização antiga tinha 900 e poucos filmes. Eu acho que já tem muito mais. Tem muitos filmes mesmo. Vamos colocar aqui em todos para a gente ver qual o total de filmes nesse receptor. Se você notar aqui ó. Últimos. É, todos. 4K. Guerra. 3D. Ação. Tem todas as categorias listadinhas. Muito bacana. Eu tava comentando com o pessoal do grupo, dos grupos aí, que eu participo, que esse receptor, ele tem um IPTV que eu acredito que vai bater a duas sat. muito bom mesmo o IPTV dele. Na internet, dois meguinhos fuleiros, dois meguinhos fuleiros aí. Abriu tranquilamente quando eu fui testar. Tomara que não me desminta agora. 970, 980, mais de mil filmes até o nome. Se não me engano são 1500 filmes. A gente dá um clique para baixo para estar descendo aqui. Ele aparece já aqui. A sinopse do filme. É, a duração, a data do filme. Muito completo mesmo. Terminou aqui, 1253 filmes só nessa parte de On Demand. Vamos tá abrindo aí um filme qualquer aí. Vamos ver. Arrume um emprego. A gente dá um cliquezinho aqui. Ele já começa a dar o buffer. Achei bom porque outros acertores não abriram IPTV com essa minha internet. E se abriu até bem. É como eu falei, minha internet gosta de me desmentir. Quando eu testei abriu foi uma beleza e agora tá dando umas travadinhas. Mas é isso aí. De começo ali já deu uma carregada boa. Já tá abrindo já. Eu gostei demais desse receptor. Vamos clicar na tela da informação aqui pra gente tá vendo a informação aqui. E podemos voltar porque esse foi o IPTV dele. Parte de On Demand. Então a parte bacana de... Nossa, tem todas as categorias aí. Ficção. Infantil. Terror. Suspense. Comédia. Séries. Tem uma parte de séries aqui que eu gostei demais. Pessoal que gosta de séries. Tá aí, ó. Muitas séries. Todas as temporadas, por exemplo. A série que você quer, você vê a temporada que você quer. Tipo, separadinha e tal. Bacaninha. Dá uma passadinha aí pra você estar dando uma olhada. Pra ver se tem a que você gosta. Se tem a que lhe agrada. São 37 séries no total. Temos aqui Crash que não mostrou a miniatura. Tá aí. Tá aí todas essas séries que vocês podem estar acompanhando nesse receptor aqui. Vamos voltar aqui e ver outras opções de... Bagner Stream. São os canais IPTV. Ah, sim. Essa parte aqui é a parte do... Acho que são de vídeos, filmes e tal. Como eu falei, Mindhash, 2 Mega. Tá abrindo. Vamos ver um... Um outro vídeo aí. Só pra eu estar fazendo demonstração. Maiara e Maraísa que tá fazendo sucesso aí. Vamos ver se vai estar rodando bacaninha. Cara, muito bacana mesmo. Esse receptor, cara. Achei muito interessante. E aí ó, rodando bacaninha. Internet de 2 Megas. Rodando muito bem, por sinal. Imagem boa. É... Youtube pra galera. Quer ver o nosso ramo aí, né? Então, Youtube. Se inscreve no canal Bruno Tec aí. Que vai ter bastante coisa bacana. É um canal que tá começando. Mas a tendência é a gente crescer. A gente se tornar uma família grande. Tá aí ó. Bem bacaninha. Bem... Bem funcional o Youtube. Bastante. Ainda não loguei na minha conta, né? Pode estar lá. Tem o COD que a galera gosta tanto. Do COD aí. Tem que instalar um dump de canários aí pro COD aí. Eu não instalei ainda. Com certeza. Tá, mas... Esse receptor é muito completo mesmo. Muito bacana. Muitos filmes. Séries. Essas coisas. Muito bacana mesmo. Eu não achei a... O que tá fazendo tá importando aqui ó. TV canais Com aquele dump lá Você adiciona as suas listas de filmes E tudo mais Quando você quiser ir no COD Certo? Isso aí vai de cada um COD eu não manjo muito, galerinha Por causa da minha internet me limita Então eu vou nunca mexer com o COD Vou tentar estar buscando isso aí Agora que eu dei um upgrade na internet Tentar buscar trazer mais sobre o COD Para vocês E tem um carinha aí que traz Um carinha super legal, bacana Que traz para a gente aí o COD Então lá vocês vão poder estar acompanhando o COD Tem muita coisa aí Esse Então tá fechando o COD Sai Muito bacana mesmo Esse setor eu gostei demais Tem da Phantom TV Phantom TV Mais um Uma opção aí Animal Planet HD Vamos ver Band Bandeirantes Aí depende da sua internet Nessa parte aí depende da sua internet A minha internet dá uma pecada No momento Mas também tá rodando bacaninha aí Mesmo com essa Com essa internet bugada A minha A gente consegue tá rodando Com o IPTV Que bacana Colou a vontade de você ver Alguns canaiszinhos aí Tá terminando de carregar outros canais ainda Com o MediCentral Então a gente iniciou ali agora Fez aquele dump Ele tá começando ainda Com o BAT HD Para quem tá reclamando Os canais HD Os office aí Tem muita coisa bacana Basta ter uma internet boa Acho que acima de 5 MB Já vai tá rodando legal A minha tá dando essa zorragada Porque a internet é 2 MB Como eu já falei Várias vezes nesse vídeo Tá aí A gente tem todos os canais Globos PHD Todos os canais que tem via Que tem pelo SKS Os canais adultos Que tem todos os canais que tem via SKS Que vocês Tá reclamando Os canais HD Você vai encontrar Aqui no COD Aqui no Na Phantom TV Desse receptor Outra Outra aplicativa importante Que eu achei nele Eu achei bem bacana Essa parte aí Tá voltando aqui Tem essa opção de TV A TV é aquela opção do Phantom Dos vídeos né Tem bastante coisa Navegador da Web Que você tá pesquisando aí E aqueles demais Aplicativos Tá aí galerinha Esse é o receptor Eu talvez não pude detalhar muito Sobre alguns detalhes Porque eu mesmo não conhecia Tô conhecendo junto com vocês Então quando eu fui conhecendo Eu vou tá mostrando mais Sobre essa parte de IPTV Até agora Tá aprovada A Phantom Tá de parabéns Lembrando Quem mandou esse receptor Pra gente É o pessoal da Foz Receptores Tá Vou deixar um pouquinho Na parte de canais O pessoal pediu pra ver A imagem dele É o pessoal da Foz Receptores Mandou pra gente aí Se você quiser comprar Receptores Com a Foz Receptores lá Os caras são bacanas Atende você Opa Canalzinho Adulto aí né Lá você vai encontrar Muita coisa boa Receptor com preço barato Os caras são de confiança Trabalham via depósito Mas podem tá confiando Eu compro lá Eu já trouxe vários Unboxings Muita coisa bacana Então esse é o vídeo Esse é o nosso Receptor novo Faltam só Do 4K Até agora Eu gostei demais Muito filme Muita coisa boa Então eu espero Que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Aquele abraço E valeu Tchau 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 Tchau